7h28 e um outro evento super bacana e que também tem causa social é o leilão União de Forças da Pai. Já tem data marcada e é claro, você vê aqui o VTzinho todo especial. A Pai Franca apresenta o momento perfeito para colaborar e fazer parte de histórias inspiradoras. O leilão Um Lance de Amor movimenta a vida de milhares de pessoas e te dá a oportunidade de arrematar aquele prêmio que você precisa. Dia 27 de maio, a partir do meio-dia no Espaço Cedro. Faça parte desse lance. Informações 16991187872. Um Lance de Amor transforma vidas.